Muito obrigado a todos, o Chega vai enfrentar agora uma das campanhas eleitorais mais difíceis da sua história e precisamos da ajuda de todos, precisamos do apoio de militantes, apoiantes e mesmo aqueles que não sentem nenhuma coisa nem outra gostariam de ver o Chega reforçado nestas eleições. Dirijo-me diretamente a cada um de vós para pedir ajuda nestas eleições. O Chega tem um portal, o portal Chega, onde podem fazer os vossos donativos, através dos meios que a página, o Facebook e o portal indicam, não deixem de nos apoiar. De todos os grupos socioeconómicos em Portugal, os mais ricos, os mais pobres, precisamos da ajuda de todos, o mais pequeno donativo até ao maior, dentro dos limites da lei, precisamos do apoio de todos e precisamos da ajuda de todos. Não é muito fácil fazer política contra um sistema que nos quer calar e que nos quer atrofiar e por isso é ainda mais necessária a vossa ajuda. Queremos fazer uma campanha forte, firme, chegar a todo o território nacional, percorrer todos os distritos, chegar a todos os portugueses e isso naturalmente tem custos. É em vós e no vosso apoio que reside a nossa força, é em vós e no vosso apoio que acomode a minha esperança de uma campanha forte, é em vós e no vosso apoio que eu acredito que nós vamos poder ter uma grande, grande, grande campanha para as legislativas de 2022. Não deixem de nos apoiar, acreditem, este é um momento de viragem histórica. Podemos fazer a diferença, podemos fazer a história do dia 30. Todos, com o que temos, com o apoio que podemos dar, com o esforço que podemos fazer, somos chamados, somos convocados a essa entrega até ao dia 30 de janeiro. Conto convosco, conto com o vosso apoio. Um abraço e até breve.